O homem ameaçou uma mulher e foi preso com espingardas ilegais lá em Herval Grande. Durante a tarde desta terça-feira, a Brigada Militar e também a Polícia Civil foram até uma casa localizada na linha São Francisco, em Herval Grande, onde uma mulher estaria sendo ameaçada. No local, a vítima confirmou a situação. O autor entregou então à polícia duas espingardas calibre 20 e 22 e uma pistola calibre 22, além de munições. Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e após liberado.